É uma boa notícia para os alunos, para a população. A gente sabe que tem que existir agora toda a precaução do mundo. E a gente quer entender como é que vocês vão fazer isso, essa retomada. Seja bem-vindo. Bom dia, bom dia a todos os telespectadores. É uma satisfação estar aqui com vocês. Na verdade, a gente retoma o primeiro semestre de 2020 de forma remota. Nós organizaremos todas as atividades, aquelas que forem possíveis, ser realizadas de forma remota. E claro que a gente já se prepara também para uma possível volta presencial. Mas quando tivermos condições de absoluta segurança para isso. Certo. Como é que foi feito esse planejamento? Durante as reuniões, durante as discussões de vocês, como é que vocês enxergam agora esse novo momento que a gente vai viver especialmente dentro das universidades, porque a gente está acostumado todo mundo ali junto. A gente tem também a questão das aulas práticas. Como é que fica esse quesito também? É, realmente. A universidade é, por excelência, um local de atividades presenciais. Onde há um encontro, há toda a movimentação cultural, política até. E a universidade precisa ter as condições de retornar para essa normalidade. Enquanto isso não é possível, não seria justo com mais de 20 mil estudantes que precisam dar continuidade na sua vida. Então, teremos que trabalhar por esse resto de ano, provavelmente, nessa forma remota. E estamos agora, justamente, discutindo quais as implicações. Você lembrou daí das aulas práticas, né? As aulas práticas, provavelmente, ficarão para o período ali de dezembro, janeiro, porque essas não têm como serem feitas, a não ser de forma presencial. Então, serão necessários ajustes das nossas regras internas para que a gente possa fazer, como eu disse, com qualidade, com responsabilidade, essas atividades. Inclusive, garantindo o acesso dos estudantes, porque eles precisam, naturalmente, pelo perfil socioeconômico, vão precisar de pacotes de dados, de computadores, principalmente aqueles de baixa renda, que constituem uma grande parte do nosso público de estudantes. Certo. Na estrutura da instituição, na estrutura física, muda alguma coisa? Agora, a gente sabe que álcool em gel, álcool líquido, né? Os tapetes de higienização, tudo isso tem que acontecer. Na estrutura física da instituição, muda alguma coisa também, não? Sim. Isso, no momento do retorno presencial, tem uma comissão já trabalhando nisso, já criando as condições. E uma coisa que a gente vai ter que conviver no retorno, quando voltar às atividades presenciais, é com o número de alunos em sala de aula, aproximadamente de um terço daquilo que as salas comportam, para que a gente tenha um distanciamento mínimo de um metro e meio. Imaginando que, quando a gente voltar, a gente ainda não vai ter a vacina, a gente não vai ter uma capacidade de testagem em massa, né? E nem vamos ter o tratamento seguro para a doença. Então, todas essas providências estão sendo pensadas e já adquirindo aquilo que se faz necessário para colocá-las em funcionamento.